Estamos aqui na Avenida Liberdade com o Davi, que é o guarda do time Blindados, que vem conquistando muitas coisas aqui em Arraio do Cabo com o futebol americano, que é o novo esporte do momento. Davi, depois da conquista sobre os Iguaba Ducks, como que foi assim pra vocês? Como é que ficou o ritmo do time? Bom, o time conseguiu um destaque nas redes sociais, na cidade, por causa da vitória, que foi uma vitória muito expressiva, 26 a 0, sobre o time do Iguaba. E com isso acabou acontecendo que nós conseguimos alguns patrocinadores pro nosso time, algumas pessoas têm chegado um pouquinho mais junto, e com isso a gente foi convidado agora pra poder jogar um torneio em Niterói. E esse torneio em Niterói, como que vocês estão se preparando? Porque vai ser contra os Minotauros, que é um time também que vem treinando, a gente sabe que eles estão treinando há tempo também. Como é que é pra vocês? Bom, o time tá, como já disse, na última oportunidade que eu tive aqui com vocês, nosso time tá treinando há quase um ano, né, o pessoal tem se dedicado bastante, treinado três vezes na semana, tem chegado alguns reforços pro nosso time, alguns rapazes de Cabo Frio tão jogando no nosso time, quatro rapazes, certo? Mas a galera tá bem focada aí, rumo à vitória. Nós soubemos que são 60 integrantes, né, são 60 jogadores, como é que vocês conseguiram chegar a isso? A procura continua grande assim? Qual foi a espécie de publicidade que vocês fizeram? Bom, assim como o MMA hoje tem sido um esporte de grande destaque na região, né, no Brasil, o futebol americano também tem tido um grande aumento, um grande desenvolvimento de público, e quando a gente passa a ter uma posição de destaque, todo mundo quer fazer parte, né, então de um grupo de cinco a dez amigos, hoje nós somos 60. Graças a Deus. E os meninos, assim, a atenção tá maior por irem pro Rio, né, é uma responsabilidade muito maior eles estarem indo pra Niterói, então como é que tá a cabeça dos meninos nessa hora? Ah, é um desafio em primeiro lugar, porque é um torneio, falando até um pouquinho do torneio, é um torneio de fim de semana, são quatro times participantes, é o Niterói-Santis-Torv, Mangaratiba-Megalodos, o Rio de Janeiro-Minotauros e o nosso, começa no sábado com semifinais, nosso jogo ao segundo, às três da tarde, na Praia de Caraí, e se vencermos, estaremos na final no domingo, certo? E o pessoal tá bem, pô, confiante aí, porque é o nosso primeiro campeonato, né, nós tivemos o nosso primeiro jogo oficial, mas como primeiro campeonato tá todo mundo com expectativa grande, uns apreensivos, outros mais eufóricos, mas eu tô confiante na vitória. Então se não há esforço, não há vitória, né? Não há esforço, não há vitória.